Olá, crianças! Então, a nossa aula de hoje, a Tia Fran vai pedir para que vocês montem uma experiência que nós temos no livro de ciências, lá na página 15. A página 15 tem essa experiência aqui, ó. Vocês vão retirar do material de apoio, na página 33, tem essa folhinha lá no material de apoio, ó. Essa aqui. Vocês vão retirar e vai montar igual tá pedindo aí. Pede pra fazer com essas bolinhas que você vai retirar do material de apoio, colar, né, a teia de aranha com aranha, o peixinho com o aquário, e entre eles, um barbante, ok? Eu vou pedir pra só que vocês montem a experiência. As perguntas que tem na página 15, a Tia Fran vai estar perguntando amanhã na nossa aula ao vivo, junto com a nossa experiência, tudo bem? Então, é importante que vocês confeccionem essa experiência e deixem guardada. Pra amanhã, no nosso encontro ao vivo, a gente realizar a experiência junto com os coleguinhas e responder essas questões. Então, não é pra responder a questão hoje. Hoje é só pra ir lá no material de apoio, na página 33, e confeccionar essa experiência de ciências, que tá na página 15, explicando como faz. Entendeu? Além de confeccionar essa experiência, a Tia Fran vai deixar uma folhinha de matemática, que é a folhinha número 6. Facinha de fazer. Ela tem várias figurinhas, vocês vão contar e registrar pra Tia Fran quanto que tem em cada um desses conjuntos. Lembrando que você pode estar pintando também e deixando bem colorida, tá bom? Se você quiser marcar um xizinho conforme você for contando, para não se perder, pode também, tá? Recorta a beiradinha e cola no caderno de matemática, ok? Além da atividade de matemática, a Tia Fran também vai querer aquela pesquisa, que a gente tá acostumada a fazer. Só que hoje a Tia Fran quer, novamente, palavrinhas com o GU. Isso mesmo, que a Tia Fran falou que juntas com vogais, elas formam sílabas, certo? Então, vocês vão procurar palavras com essas sílabas que estão aqui em cima. Eu quero 10 palavras e aí vocês vão registrar no caderno de português, escolher duas palavrinhas e formar duas frases, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Beijo!